Música Paróquia Becora resiste a uma sarana e reunir a trece, não é que se participe a missa e a tacitolo. Paróquia Becora continua a resistir a uma sarana e a paróquia referente, não é que se participe a missa e a tacitolo, não é que se participe a uma sarana e reunir a trece. A minha sarana e a paróquia Becora, não é que se participe a uma sarana e a parte de voluntários, a VIP, não é sarana. A parte de voluntários, são seis pessoas, depois a parte de VIP, são 91 pessoas, não é composto, não é, mãe, pai, não é autoridade local. Nós, não é, nós, é sarana. Depois, é sarana e, em total, são 4.090. Nem composta esse sarana e VIP não voluntários, totalemente, é 4.187 pessoas. Registro-se é a base de idade de 188 valentina, não é registro-se eleitoral ou sete-se em batismo. Depois, é a base de idade de 188, não é que se participe a missa e ativar. Então, é a base de idade de 188 valentina, não é que se participe a missa e referente. A Sarani Paróquia é com entusiasmo se visita o Papa Francisco na Universidade do Timor-Leste em setembro. A Sarani Paróquia é com entusiasmo se visita o Papa Francisco na Universidade do Timor-Leste em setembro.